Eu quero me conformar aqueles de vocês, você é lá na mesa de Cristo E vou deixar mais que o nosso povo faça Já aprendi a mais doce com a doce com a doce É isso? Pois é Aprendi a mais doce com a doce com a doce É? Pois é Fica firme É novo convertido Luz é sempre a renovação do Espírito Santo Porque o povo convertido Ele vai com a minha de vacina Ele vai com a minha de vacina Irmãos, tem a sua mão pra cá Próximo, faz a mão juntos Leva o coração de vocês, óbvio Muitas pessoas entenderam O que o Senhor está falando nessa noite, Senhor E hoje é noite de quebrantamento, Senhor Hoje é noite, meu Deus Que nós saímos aqui Meu Deus, muito pensativo Da sinceridade e da seriedade que é o Senhor Obrigado que o Senhor nos trouxe aqui pra ouvir essas verdades, Senhor Porque a verdade é ela que viveu, Pai Meu Deus, continua procurando com os seus filhos da maneira Que nós alcancemos o caminho perto, Senhor Eu quero te dar graça O Senhor ter dado força, Senhor Para caminhar aqui publicamente, Senhor Na tua presença Reconhecendo que eles precisam da tua força Que eles precisam do teu rigor Que eles precisam da tua graça, Senhor Espírito do Senhor Que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor Que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor Coloque nesses corações uma unção Onde eles vão sentir a tua fortaleza Onde eles vão sentir o teu renovo Onde eles vão sentir a tua graça, Senhor Diante daquilo que eles estão buscando nessa noite Senhor, que o poder da tua palavra Traga lá esses corações Meu Deus, essa fortaleza Em nome de Jesus de Nazaré Escreve no teu livro Segundo o nome dos seus filhos Renova cada atividade dos seus filhos Meu Deus, e aqueles que estão lá no vão Que não tiveram força para dar esse passo aqui Levanta eles também da tua presença, Senhor Em nome de Jesus de Nazaré A igreja pode ser além? Amém Sejam nos encravados, por favor Poder trazer seus ouvidos aqui Mas, por favor, que os abençoem vocês Sejam fortalecidos na fé e no amor Jesus Sejam abraçados por Cristo O meu abraço, ele é Muito frágil Vocês valem muito Que Deus vos abraça todo dia Todo dia ao chegar em casa Você olha a Deus Você vai sentir Deus abraçar a sua vida Você vai sentir um abraço Que você nunca sentiu Aleluia! Você nunca sentiu um abraço E você vai sentir Você buscava a Deus Sem dúvida Queridos, eu estou já inserido na participação da palavra Quero continuar agradecido ao nosso pastor Considerar que o meu pastor O pastor O pastor abençoou a minha É minha casa O pastor 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 Encantado Que coisa linda Esse grupo de pessoas Encantado aqui Mas, bem, a luz de nós Eles Tem um número de janeiro Que isso é um número de janeiro Tem um número de janeiro E eles O ano passado O senhor Dizia 30 em janeiro Eles vão deixar lá E 30 em janeiro Quando se quiser Entende O senhor Não estiver lá Desprejando a sua terra Se eu estiver morrendo O quão do primeiro O negócio É